E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje uma aula bem rapidinha aí pra galera, pro pessoal que quer saber qual o modelo da sua placa-mãe. Então existem sim algumas formas a gente saber isso, tem como a gente abrir o computador ou até mesmo o notebook e verificar na própria placa-mãe qual que é a marca, o modelo, tudo direitinho na própria placa ali impresso. Em alguns casos não tem essa impressão, onde será necessário você verificar através do chip da placa. Mas isso olhando de uma forma mais física, né? Quando você abre o seu computador e aí você tem acesso a essa placa e quer saber o modelo. Mas é claro que existem outras formas de você saber isso, não somente a placa-mãe, mas também outros componentes do seu computador, mas tem como você fazer isso através de programas, sim. Só que eu não vou mostrar nenhum tipo de programa nesta aula, hoje eu vou mostrar somente uma linha de comando que você vai digitar dentro do seu CMD e ali você terá informações sobre a sua placa-mãe, assim como o modelo, quem a fabricou e etc. Se alguma coisa for ocultada dentro desses parâmetros do comando, é porque esse comando não conseguiu detectar por algum motivo essas informações da placa. Mas o principal, com certeza, ela vai te mostrar, tá bom? Então bora lá para o vídeo que eu vou mostrar qual é o comando para vocês digitarem e saberem qual a placa-mãe e modelo de vocês. Então vamos lá, galera. Como eu disse, é bem rapidinho, bem simples e bem fácil de se fazer isso. Então, primeiramente, você vai abrir o CMD, o prompt de comando. Para isso, basta você pressionar aí bandeira S ou Windows S e digitar CMD. Não precisa ter elevação de usuário, ou seja, você não precisa abrir como administrador. Então basta clicar diretamente no prompt de comando. Ao abrir a tela, eu vou deixar na descrição o comando, que é este daqui. Então basta você selecionar esse cara aí na descrição, dar um CTRL-C para copiar e, é claro, vai clicar aqui e vai dar um CTRL-V no CMD. Ao apertar a tecla Enter, veja que ele já me traz aqui algumas informações. Então quem é o fabricante, no caso aqui, a minha placa é uma placa-mãe que eu comprei no AliExpress, que é uma Huananzi. Eu tenho aqui o modelo dela, que é a X99F8. E aqui ela não me trouxe o serial number, tá? E nem a versão, mas muito provavelmente, muitas placas, principalmente aí que não sejam chinesas, muitas delas vão aparecer aqui a numeração tanto do serial e da versão da placa, certo? Então vejam que é bastante simples, então basta você copiar e colar esse comando no CMD, deixe guardadinho aí nas suas coisas, que quando você se deparar com uma placa que você precisa saber marca modelo, basta colocar esse comandinho. Legal? Bom, se você não sabia disso e gostou, então acho que já vale aí o like aí no canal. Tá bom, galera? Então eu vou ficando por aqui. Curtam, compartilhem o máximo que vocês puderem. E qualquer dúvida e sugestão, postem nos comentários. Então fica aí mais uma dica, uma aulinha rápida do canal. Fica meu forte abraço e até a próxima. Valeu!